Como vocês podem ver, o vídeo de hoje é um pouquinho diferente, eu estou aqui ao lado de uma pilha de livros e esse é o primeiro unboxing do canal. Eu preciso começar o vídeo de hoje dizendo que eu estou muito feliz, porque é a primeira vez que eu recebo um presente e não teria presente melhor do que receber livros. Então, eu quero contar pra vocês hoje um pouquinho sobre cada livro que eu recebi, claro que de forma bem superficial, porque foram muitos livros de várias editoras, mas eu quero apresentar pra vocês pelo menos o assunto que cada livro vai tratar, a fim de que algum desses livros entre pra listinha de próximas leituras que vocês farão. Eu espero que vocês gostem e já aviso que o vídeo provavelmente vai ficar um pouquinho longo, mas vamos lá. Bom, os primeiros livros que eu vou apresentar pra vocês são da Vídeo Editorial e eu vou começar aqui pelo topo. Esse primeiro livro, chamado Desinformação, foi escrito por Ion Mihaly Pacepa e Ronald Schieleck. Esse é um livro que vai falar muito sobre imprensa, fake news, ele foi escrito por ex-chefes de espionagem, que vai falar sobre como a nossa liberdade, a religião vem sendo atacada e como estão promovendo um certo terrorismo. Eu estou bastante curiosa pra ler esse livro aqui. O próximo livro é esse aqui, Manual Politicamente Incorreto do Feminismo, escrito pela autora Carrie Lucas. Esse é o tipo de livro que a gente recebe uma enxurrada de pesquisas, pesquisas que são do nosso interesse, mas que geralmente são silenciadas pela mídia porque não são muito interessantes pra grupos ideológicos como o feminismo. Pesquisas que vão falar sobre as consequências do divórcio nas crianças, pesquisas que vão falar sobre os lados negativos do sexo casual, pesquisas que vão falar a relação entre a idade e a infertilidade e por aí vai. Esse aqui com certeza vai ter resenha no canal logo logo. O próximo livro é esse aqui, Mentiram Pra Mim Sobre o Desarmamento, dos autores Flávio Quintela e Benê Barbosa. Esse livro entrou pra minha listinha de próximas leituras quando eu assisti a entrevista do Benê Barbosa no programa do Danilo Gentili. Assistindo essa entrevista eu já fiquei boca aberta com o tanto de informações que ele passou lá que eu desconhecia totalmente. Então eu tô bem curiosa pra ler esse livro aqui, já que ele promete despir todos esses argumentos a favor do desarmamento. O próximo é esse aqui, A Arte de Escrever em 20 Lições, do autor Antony Albalat. E o propósito desse livro é basicamente explicar ao leitor os estilos textuais, técnicas sobre composição de texto, enfim. É basicamente ensinar o leitor sobre a arte de escrever. E depois nós temos aqui Aristóteles em Nova Perspectiva, do professor Olavo de Carvalho. E aqui nessa obra, Olavo vai tentar apresentar uma teoria que ele acredita que não está explícita, mas que faz parte da filosofia de Aristóteles. O próximo livro é esse aqui, Rebelião das Massas, do autor José Ortega e Gasset. Esse é um autor que eu tô curiosa pra ler faz muito tempo, porque eu já vi várias citações do Ortega em outros livros que eu li, mas nunca tinha lido nada propriamente dito dele, então agora eu vou ter oportunidade. Pelo que eu vi na introdução, já dei aqui uma vasculhada, e ele vai trazer a teoria do Ortega referente à vida coletiva, também vai trazer um assunto super atual, que é essa questão de que tudo acaba sendo reduzido a uma questão política. Não importa o assunto, as pessoas tentam investigar todos os assuntos e tratam todos os assuntos para entender se aquela pessoa é de direita ou de esquerda. Então, é um livro que tem mais de 85 anos, mas que é super atual. E depois nós temos esse aqui, A Beleza Salvará o Mundo, eu achei linda essa capa, né? Redescobrindo o Homem numa Era Ideológica, do Gregory Wolfe, ou Gregory Wolfe, eu não tenho certeza como pronuncia o nome dele. Pelo pouco que eu vi, esse livro é um livro que vai nos tirar dessa discussão ideológica sobre a cultura, vai apresentar nome de grandes artistas, nos devolver mais sensibilidade, enfim, nos trazer para as raízes da cultura mesmo. E agora, eu já finalizei todos os livros da vida editorial, e a gente vai para os livros da editora Ecclesier. Esse aqui é o primeiro, que é a Oração Contemplativa, do Thomas Merton. Então, esse livro pretende principalmente nos ajudar com o desapego material e psicológico, para que a gente consiga ser capaz de ter uma experiência de sentir a presença e o amor de Deus de verdade. Então, é um livro que vai ajudar muito no campo espiritual. O próximo livro é esse aqui, Tremendas Trivialidades, do Chesterton. Esse é um autor que eu também estou curiosa para ler faz tempo. E, pelo que eu entendi, esse livro aqui se trata de uma reunião de crônicas, contos de fadas, passagens bíblicas, humor. E tudo isso com o propósito de trazer um sentido moral para as trivialidades, um sentido moral para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. Então, é um livro que pareceu bastante interessante para mim. O próximo também é do Chesterton, e esse aqui, o título é basicamente auto-explicativo, né? É A Superstição do Divórcio e Outros Ensaios sobre a Família, a Mulher e a Sociedade. Então, é um compilado de artigos, se não me engano, são cinco artigos, que vai falar sobre os mitos, né? A superstição, aquelas mentiras que contam sobre o divórcio. O próximo livro também é do Chesterton, mas esse aqui é uma biografia que ele escreveu a respeito de São Tomás de Aquino. E, pelo que eu vi, esse livro aqui também é uma ótima introdução à filosofia do santo. Então, para mim, que não conheço quase nada, vai ser bem útil, bem interessante. Aliás, Chesterton, eu acho que vai ter que ser um dos meus primeiros aqui a serem lidos, porque eu preciso conhecer sobre as obras dele. O próximo é A Ideia de uma Universidade, o autor é São John Henry Newman. E eu dei uma folheada nesse livro, pelo que eu entendi, ele vai falar sobre a essência da universidade e a importância também do papel da igreja para que a universidade esteja completa. E o próximo livro é esse aqui, A Teologia do Corpo, O Amor Humano no Plano Divino, escrito pelo Papa São João Paulo II. Esse livro aqui é um compilado de catequeses que ele ensinou de 79 a 84. E o propósito do livro é ensinar homens e mulheres a terem consciência a respeito do seu próprio corpo em todos os sentidos. Teve até uma frase que eu li aqui na introdução, que eu já dei uma boa vasculhada nesse livro, e eu gostei bastante, eu quero até mencioná-la aqui para vocês, que dá uma boa ideia do que é o livro. A corporidade não pode ser nem limitada, nem muito menos restringida a uma dimensão biológica. A ressurreição de Cristo é a resposta inevitável à morte do corpo, e ali está a centralidade de todo ser humano corpóreo. Só por essa frase, só pela introdução, esse livro já me ganhou. É um livro que eu pretendo ler muito em breve, e ele é bem grossinho, ó. Eu estou bem perdida para conseguir ler tudo isso, viu? Vamos para o próximo. Agora, eu encerrei os livros da editora Ecclesiê, e eu vou para os livros da editora Kirion, que basicamente todos os livros da editora Kirion são livros sobre educação, que eu pedi os livros sobre educação, porque essa é uma área que eu estou tentando estudar muito esse ano, tenho muito interesse em saber mais sobre educação, até para conseguir educar melhor o Kevin, e educar melhor meus futuros filhos, se assim Deus permitir que eu tenha mais filhos. Mas então, vamos lá. O primeiro livro da editora Kirion é esse aqui, A Formação da Personalidade, do padre Leonel Franca. Esse livro, ele vai abordar principalmente essa questão da tomada da educação pelo Estado. Ele vai dizer que essa narrativa de escola laica, que passa para a gente a impressão de uma escola neutra, na verdade, esconde a face de uma escola ateia. Ele vai dizer que o Estado tem violado nossa liberdade de consciência ao impor essa concepção. E o próximo livro é A Falácia Socioconstrutivista, que também tem a ver com escola, também tem a ver com educação. Ele foi escrito pela Cátia Simone Benedetti, e esse livro vai trazer os dois principais problemas que nós temos na educação no Brasil, que é a indisciplina e a dificuldade, a incapacidade de ler e escrever. Ela vai trazer vários argumentos embasados na psicologia, na ciência, que vão mostrar que grande parte desse problema é a metodologia socioconstrutivista. O próximo é A Descoberta da Criança, Pedagogia Científica, da Maria Montessori, que é bem conhecida na área de educação. Esse livro aqui é um compilado de escritos dela, que vão descrever o desenvolvimento intelectual e psíquico das crianças. O próximo livro também é da Maria Montessori, que é esse aqui, Psicogramática. Esse livro aqui, ele já é mais focado na gramática, e o intuito dele é aperfeiçoar e fixar a linguagem. É um livro com bastante figuras, eu não sei se vai... Ah, dá pra ver, ó. É um livro com bastante figuras, vai ser muito útil, não só pra que eu consiga ensinar o Kevin, mas vai ser um livro até pra mim mesmo, porque eu tenho bastante dificuldade de fixar algumas regras de gramática, então eu creio que esse livro vai me ajudar bastante. E o último livro da editora Kirion é esse aqui, O Trabalho Intelectual, e ele tá até com marca página, porque meu esposo já começou a ler. Esse é um livro que vai dar vários conselhos pra quem estuda e escreve. É um livro que vai ensinar sobre a ordenação de ideias, os estilos textuais e afins. Agora nós vamos para a editora Auster. E o primeiro livro da editora Auster é esse aqui. Como vencer um debate sem precisar ter razão, em 38 estratégias, do professor Olavo de Carvalho e do Arthur Schopenhauer. Esse é um livro que pode passar a impressão de que quer levar o leitor a se tornar um espertalhão que vai conseguir enganar as outras pessoas. Mas com certeza essa não é a proposta do livro. O objetivo desse livro é nos orientar pra que a gente saiba reconhecer um debatedor capricioso, aquela pessoa que visa apenas vencer o debate a qualquer custo e não mostrar que de fato está certa. O próximo livro, ele é auto-explicativo, porque é uma autobiografia do Benjamin Franklin, então dispensa apresentações. E o último livro da editora Auster é esse aqui. Como viver com 24 horas por dia, do Arnold Bennett. Esse é um livro que vai falar sobre procrastinação, sobre produtividade. Então, eu acho que é um livro muito, muito, muito interessante pra esse período que nós estamos vivendo, de quarentena, né? Estamos no meio de uma pandemia. E acaba que como a gente fica meio sem controle da situação, a gente fica apenas existindo e não vivendo. Então, a proposta do livro é justamente nos ensinar a viver, né? Nessas 24 horas que o dia tem. E agora nós finalizamos os livros da editora Auster e vamos para os livros da Calvary Editorial. O primeiro livro é esse aqui, Corrige a Seu Filho, A Formação do Homem, que foi escrito pelo Monsenhor Álvaro Negro Monte. E eu já dei uma vasculhada nesse livro e eu gostei muito mesmo, porque ele vai nos ajudar a tratar problemas bem pontuais, como a desobediência, a gula, a preguiça, o orgulho. Então, é um livro que eu achei muito interessante. E o próximo, que também é do mesmo autor, é esse aqui, A Educação dos Filhos, A Missão de Pais e Educadores. E esse livro, ele também é bem pontual e vai nos ajudar com problemas específicos. Mas como ele é voltado para a educação, ele vai tratar sobre vários aspectos da educação. Por exemplo, ele vai falar sobre a educação física, que tem a ver com o entendimento sobre o próprio corpo. Vai falar sobre a educação intelectual, que tem a ver com a busca pelo conhecimento. Vai falar sobre a educação moral, que tem a ver com os nossos propósitos de vida. Então, são dois livros, assim, que com certeza eu já gostei. Antes mesmo de ler, eu já gostei. E o último livro, então, finalmente, é esse aqui, Os Temperamentos, do Conrad Rock. Esse é um livro que vai falar muito sobre autoconhecimento, sobre personalidade, até o próprio subtítulo, né, é Conheça-te a ti mesmo. Então, por si só, já é um assunto que eu gosto muito e com certeza estou bastante curiosa para ler também. Bom, pessoal, esses eram todos os livros que eu queria apresentar para vocês. Eu recebi tudo isso aqui em casa. E, em primeiro lugar, claro, eu preciso deixar o meu agradecimento a todas essas editoras. Eu realmente fiquei muito feliz com o presente, fiquei muito feliz com a parceria, espero que em breve eu consiga trazer aqui para o canal resenha de todos esses livros. E aproveito para pedir para você, se você já leu algum desses livros, se você tem uma indicação aqui para me ajudar por onde começar, porque é muito livro, ou se você também tem uma preferência, de repente você gostaria de ver aqui no canal, em primeiro lugar, resenha de determinado livro, deixa aqui para mim nos comentários, para conseguir me dar uma luz aqui por onde começar, porque é muita coisa. Além do meu agradecimento para as editoras, eu também espero que esse vídeo tenha contribuído para você, de alguma forma, de repente você está procurando algum livro e não sabe sobre qual procurar, você precisa procurar um livro de determinado assunto e não sabe qual livro vai falar desse assunto, e eu espero que essa simples introdução sirva de norte aí para vocês, que possam ter ajudado de alguma forma. Se ajudou, se você gostou, deixe o seu like, o seu comentário, e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo! E aí E aí E aí E aí